Chegou o salgadinho, fami? Eu fui debochado, hein, com o meu mano mister, né, senhora? Que nem na esquina da casa, que cê tem, que cê fora, hoje fora, com essa hora, você chora e me implora, o nome já te decola, eu tô tipo um músico e no mic nós já decola. Isso aqui foi uma aula, anos 30 fiz uma escola, não é uma grande escala de rime de pente, da maneira diferente, cê sabe que agora vaza, eu tô tipo Jafari, pode chamar de uma arma, meu microfone é iPhone, descarrega, mas não trava. Ai, e esse beat em seguida, de gangue. Eu tava muito confiante, mano, ontem. Seguro o melhor, seguro o melhor, seguro o melhor, seguro o melhor, seguro o melhor. Vai suptir, vai acompanhando, amigo, agora te falo aqui, camarada, cê falou que eu não sou o melhor, bem do assunto, é rima, não é que trata, mas eu te falo agora, se liga só uma charada, é da sua quebrada, prefiro um óbvio, se o Cid, e nem tô falando nada. Mas sabe que eu te falo amigo, sabe que agora você não se move, acho que ele acha que tudo se resolve, na ponta de tempo, remove, e livro de armas, e prago de livros, esse é o caso, na ponta de tempo, tá botando e tava vivo, que jogou a linha do curava, ainda estamos fotografando, vai ser, acabou, vou, 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 vou na aula, e no final de tudo, agora tá na clara, cê falou que vai dar aula, então te falar vivo, como que vai dar aula se onde cê mora não fez história. Valeu, valeu E aí, mister, desmereceu o corre do parcheio É isso mesmo? Tá achando que você é de gangue, né, mister? Mister de Sorocaba Quando o Soracaba Toma Eu achei que ele rimou melhor no segundo do que no primeiro É No seu segundo hot foi muito bom, cara Muito, muito bom, mano E eu não sei muito de futebol, mano Eu tive que entrar nos baguim mais próximos do que eu conheço, né? O Natal vai morrer! Uou, 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 uou Vamos, vamos Eu tô no campo, cê no paco Sapeta, glória e estreia Que é o capitão da quebrada E eu sou camisadez Aí, sou fítima batendo Você sabe que na base com a amiga Você sabe de brincadeira Já que eu sou um nove, eu tô em decisão É igual o Ronaldinho Minha foto só por baixo da barreira O chute é mais forte do que o do Roberto Carlos Vai Sabe que agora cê é infame Do Flo Amaterasu Mas tem esse cara cá Cabeçada de cani Vai Eu tô te falando Sei que é ataque Eu dei No final de tudo Esse cara já matei E no final de tudo Agora você é ruim Achou que eu era igual os outros? Que cê ia ganhar de dois a zero de mim? Sim Sim Caralho Caralho Bota geral Bota geral Bota geral Bota geral Bota geral Cara de balba Entenderam nada Caralho Caralho Realmente deixa eu te explicar Eu vou te trucidar Cê sabe por que que eu vou explicar Realmente o seu pão é amaterasu O que te vê na minha frente faz olhos sangrar Realmente hoje eu sigo insano Coisa dela e isso tá no meu plano Meu pão é amaterasu Seu homem é terraço Pois cê nunca tá voando Eu te laço Tô insano E tá aqui dentro do meu plano Meu Roberto Carlos é o jogador O seu é cantor Diz que eu já nação Tô no final do ano Pronto pra trás Diz que eu vivo Aí me treia Óbito calos do julho Faz sucesso com a beia E nós lima com a beia na aldeia Eu te bate Te bate Tá no campo Tô doleza Na esfera Eu te mato Cê passou Sou a barreira Tudo bem Sou do DF Hoje eu tô escrevendo Minha trama São Paulo É debaixo da barreira Minha é da barragem No espelho da lama Não termina com uma punch E já era né Que coisa Ah o mister É E cruz o branco Sim Aí é foda Sim Sim Cê achou que cê ia me ganhar de 2x0? Sim E foi crescente né o público Eita Sim Sim Caralho Essa foi muito monstro Irmão Mas afinal não deu Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado Ano O O O Tchau, tchau.